água aqui o suficiente para que a gente possa viver por aqui. Então, eu quero dizer da minha alegria, da satisfação de estar aqui fazendo esse webinário, quero saudar a todos que estão nos assistindo, a maioria são estudantes do curso técnico em agroecologia, portanto, nossos colegas de luta não só são estudantes, são companheiros de luta nessa vivência agroecológica que há mais de 40 anos a gente vem tentando fomentar e desenvolver aqui no estado de Pernambuco. Então, a gratidão a todos vocês, quero desde já agradecer o nosso suporte aí, Itamires, que está nos ajudando aí na parte técnica, e a vocês, Giza, com esse sorriso aberto aí, saudando a todos os nossos... Ouvintes! Todos os telespectadores, um nome meio complicado aqui para me dizer, mas até que enfim saiu. Então, uma satisfação enorme, tá bom? Eu vou ficar aqui à disposição, eu tenho uma apresentação, vamos ver se a gente consegue colocar aí na tela, de uma forma que eu possa visualizar, e enfim, se a gente, se a internet aqui, a tecnologia vai nos permitir fazer isso. Tião, só um segundo, por favor. Enquanto você prepara aí, eu quero dizer que estamos com problema de rede, eu acho que no estado praticamente todo, está oscilando muito, hoje a gente teve algumas reuniões e tivemos muitos problemas de conexão. Espero que agora à noite a gente consiga colocar em prática aquilo que a gente preparou aqui, que a internet nos ajude aí. Só um segundo, porque eu estou tendo um probleminha aqui na minha... no meu compartilhamento, mas já vai rolar. Enquanto o Giza vai tentando resolver o problema aí, eu quero dizer que eu coloquei esse plano de fundo aí com uma intenção muito especial, né? Eu gostaria de mostrar a quem ainda não conhece, e também a quem conhece, para matar a saudade, desse gigante que temos aqui, no meio da caatinga do Moixotó Pernambucano, né? Esse é o açude Poço da Cruz, né? Açude Engenheiro Francisco Saboia. Quando ele cheio, 504 milhões de metros cúbicos. Então, é muita água armazenada no meio da caatinga. Essa fotografia, ela é recente, tem quatro, cinco dias que fizemos, e agora temos aí em torno de 240, 235 milhões, aproximadamente, milhões de metros cúbicos. Um pouco menos do que a metade da capacidade que o reservatório tem. Isso constitui uma riqueza aqui, semiárido, né? Mas também tem muitas histórias desse reservatório, né? Inclusive, é uma das fontes aqui de água que garante que o Moixotó, pelo menos um pedaço numa parte da região do Moixotó, possa manter pastagem para os animais durante algum tempo, né? Evidentemente que utilizando-se da água para irrigação. Eu acho que Giza está com problema lá. Nós temos aqui um plano B. Eu acho que eu posso começar a tentar utilizar aqui para ver se a internet nos ajuda. Acho que ela está com problema de conexão lá e não consegue abrir a apresentação. Itamires, eu pergunto a você se eu posso tentar, porque parece que Giza não está conseguindo. Assim que eu terminar a apresentação, a gente abre aí para um bate-papo. Tião, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então, eu estou vendo aqui a tela toda já. É, mas não está aparecendo aqui para nós. Vem agora. Compartilhar. E aí, apareceu? Apareceu, mas precisava estar em tela cheia, porque eu acho que eu não vou conseguir ler. Vamos tentar. Você pode passar o segundo slide para a gente experimentar, para ver se é possível. Não está sendo possível. Giza, por favor. Giza. Estou lhe ouvindo, não estou conseguindo passar. Então, eu vou pedir para você parar o compartilhamento, porque eu vou tentar fazer isso por aqui, ver se a gente consegue, por gentileza. Está ok, vou parar. É, gente, coisas da internet, acontece, não é? Vamos tentando. Gostaria de perguntar se vocês conseguem visualizar. Gente? Sim! Pois é. Então, já podemos começar. Eu vou por aqui mesmo, tá? Acho que agora está tranquilo. Eu gostaria de pedir desculpa aí a todos e todas que estão nos assistindo, mas, como Giza disse, isso é problema da tecnologia. Para a gente não dizer que eu, pelo menos, não sei mexer muito, não é? Mas eu gostaria de começar, gente, com esse desenho aí, que é um desenho famoso, não é? Um desenho famoso, não é? Artista carioca aí, Pierre Lau, retratado aí no ano de 1940. Ele retratou a nossa caatinga. Ela é realmente desse jeito. É desse jeito que a caatinga se apresenta para os nossos olhos, mas também é desse jeito que a caatinga abre uma janela na perspectiva da produção de forragem para os nossos animais. Aparentemente, a gente olhando o desenho, fica difícil, não é? De acreditar que praticamente o que a gente vê aí, tudo é alimentação para os animais. E aí, vocês percebem lá atrás, um mandacaru bonito, essa planta tem salvado animais aqui, sobretudo durante a seca. Antes dele, um pouco, a gente percebe aí as palmas nativas dessa região. Essas palmas também, se cuidadas, tratadas, elas podem, de alguma forma, atender a alguma necessidade forrageira, apesar de terem bastante espinhos, etc., mas é possível sim. E logo no início, acima do nome, a gente vê macambira. Essa planta é histórica, é sertaneja de verdade, altamente resistente, e essa planta tem salvado rebanhos durante, desde a colonização. Quando as secas severas atuam, chegam aqui ao semiárido, essa planta, os agricultores, os criadores, ainda recorrem a essa planta para alimentação animal. Vale salientar de que essa mesma planta também salvou muitas vidas nas grandes secas dos séculos passados. Há exemplos da grande seca de 1877, onde aproximadamente pereceram de fome no Nordeste praticamente metade de nossa população. E essa planta salvou porque da batata, que se forma aí entre as folhas que contêm espinhos, o pessoal queimava esses espinhos e da batata faziam uma espécie de cuscuz, faziam farinha, bolos, etc., salvando pessoas também. A vegetação ao fundo, que é uma vegetação de maior porte, essa vegetação também. A maioria das plantas da caatinga, elas terminam por servir de alimento aos animais de criação. Evidentemente que alimenta também toda a fauna, fauna silvestre, os animais silvestres que vivem nessa nossa região. Eu quis fazer essa introdução a partir dessa fotografia, exatamente para que o olho do técnico em agroecologia possa amildar, no sentido de ver detalhes, coisas pequenas, esse nosso bioma. Parece que eu acredito nisso, e assim tenho me firmado profissionalmente, de que olhar as pequenas coisas do ambiente caatingueiro, do ambiente do semiárido, tem nos ajudado a descobrir as janelas que a caatinga abre para a nossa sobrevivência aqui, sobrevivência digna, sobrevivência que a gente pode dizer dizer de que somos capazes, de que somos felizes, de que temos recursos, de que é possível produzir aqui a partir desses recursos que na maioria das vezes não são vistos. Não são vistos. Mas, para falar de plantas forrageiras do semiárido, eu gostaria de passear um pouco aqui com vocês por esse semiárido tão grande. O nome sertão deriva-se de duas palavras, de ser e de tão grande. Para não falar sertão grande, os nossos colonizadores abreviaram e começaram a chamar sertão. Então, é uma grande área do nosso país, o que corresponde a um pouco mais de 10% do território brasileiro, e que está presente em todos os estados nordestinos e adentra ainda a um pedaço do estado de Minas Gerais e com uma pequena penetração no território capixaba, lá no estado do Espírito Santo. Mas uma área muito pequena. Esse espaço é bom a gente frisar de que esse espaço diante do que vem acontecendo no mundo inteiro, dos extremos climáticos que vem causando medo, preocupação, não só para nós aqui, mas para o mundo todo, há uma tendência desse espaço a aumentar geograficamente. e a gente já observa que muitos municípios já ampliam através de decretos e da observação técnica feita pelos órgãos de governo, que o semiárido está crescendo. A gente queria que, gostaria que o semiárido crescesse de outra forma, não crescesse geograficamente, porque se o semiárido crescer geograficamente, significa dizer de que as áreas que antes não eram semiáridas se tornarão semiáridas e as que eram semiáridas poderão se tornarem áridas. Isso nos remete a um pensar muito preocupante, muito pesado, porque as partes dessas terras semiáridas poderão se tornarem áridas e com isso as consequências que a gente na realidade não sabe medir. Não tem como avaliar o desfecho disso, mas a gente sabe que o dano negativo é muito violento e grande. Então, é só para a gente se inteirar dessa situação. Aqui no semiárido tem um mapa aí, um mapa da climatologia, e vocês podem perceber essa mancha marrom aí, algumas partes aí com a mancha vermelha e tal, mas eu queria que vocês prestassem atenção nessa mancha marrom. Isso é a temperatura média, né, que a região apresenta. A situação é crítica também em toda a região, mas o aquecimento global tem afetado já, e a gente tem percebido de que há uma diminuição na quantidade de forragens produzidas nessa região, dado a rapidez com que o clima está mudando. É bom a gente lembrar de que na Terra, no planeta, já houve muitas mudanças climáticas, muitas, né, de que populações se desenvolveram ou que desapareceram de determinadas regiões em função das mudanças climáticas. Mas as mudanças climáticas anteriormente a essa onda de agora eram mudanças climáticas que levavam muito tempo para acontecer, né, então, tinha, assim, espaços de tempo muito longos, tanto o que permitia que tanto os animais como as plantas, os micro-organismos e etc., tinham tempo para irem se adaptando às novas realidades. No entanto, a situação apresentada hoje não está dando tempo, né, então, ao redor do mundo, a gente já percebe que a migração de muitas pessoas de uma região para outra exatamente em função do calor, né, das altas temperaturas. Essas mudanças, elas vêm ocorrendo baseadas, assim, em cinco pontos principais que servem para alertar a gente, que servem como termômetro, né, então, quais são esses cinco pontos? O primeiro é a falta de chuva, o segundo é o excesso de chuva, o terceiro é o aumento da temperatura, o quarto é a onda de frio, e o quinto é exatamente as alterações no mar. Então, são esses cinco pontos determinantes aí para que a gente possa, com segurança, segundo os artigos publicados, os cientistas, os estudiosos, esses cinco pontos a gente precisa observar para que a gente possa compreender a rapidez com que isso está mudando. Eu estou falando dessas coisas porque nessa situação de aumento de temperatura, talvez, talvez, não temos certeza, o ambiente catingueiro, ou seja, toda essa faixa do semiárido, teria aí uma chance a mais para animais e plantas suportarem por mais tempo. Mas essa informação não é muito animadora, porque em áreas onde os processos de desertificação já estão em estado avançado, o deserto vai se caracterizar muito mais rapidamente. Então, de alguma forma, o prejuízo para a humanidade é muito grande e a gente está falando simplesmente de uma região que, para nós aqui, enquanto o país é uma grande região, mas, para o mundo é um pedaço pequeno. Só que esse pedaço pequeno, em relação ao tamanho do globo, ele tem influências no mundo inteiro. Então, a partir daqui, você vê as correntes de ventos que chegam pelo Atlântico, terminam por dissipar em calor para outras regiões, ou, por exemplo, as frentes frias que normalmente vêm da Antártida, deixam de chegar no Cone Sul brasileiro e aí termina também por não ajudar a resfriar o Atlântico aqui próximo à nossa região, enfim, provocando aí desequilíbrios de ordem assim, assustadoras. Tião, desculpe interromper, meu amigo. Sim? Tem como você colocar em tela cheia? É, vou tentar aqui, se você me disser como é que faz. você vai em cima, onde tem a apresentação de slides, nessa barra laranja, mais para a direita, lá em cima, não, lá em cima, aqui na apresentação de slides. está ok, agora daqui para a frente, eu acho que eu sei. Pronto. Obrigada, Tião. É porque a gente não faz o final, porque esquece o começo, sabe? desculpe interromper, desculpe interromper, desculpe interromper, desculpe interromper, desculpe interromper, continue, estou colocando isso, gente, porque as forragens, assim como a produção agrícola para a alimentação humana, estão sofrendo, né, danos, assim, já com o que está ocorrendo no mundo inteiro, né, as mudanças climáticas e, consequentemente, talvez a mais expressiva seja exatamente o aquecimento, o aquecimento do mundo. Eu estou indo aqui meio rápido, assim, quase que fazendo uma leitura, exatamente para que me sobra aí um pouco de tempo, para que a gente possa aí pelo chat, responder algumas perguntas, ouvir alguns comentários, né, então, diz que eu tinha uma hora, eu vou tentar fazer isso aqui aí nos 40 minutos, se possível, para que sobra aí um pouquinho de tempo para a gente dialogar um pouco, tá certo? O que é que caracteriza a vegetação aqui no semiárido, né? É exatamente a adaptação que as plantas têm a longos períodos de estiais, né? Então, essas plantas vão apresentar características típicas, né? Isso é resultado da evolução da vida nessa região, de milhares e milhares de anos. Então, as plantas, aos poucos, foram aprendendo a fazer a leitura do clima. E, lendo o clima, começaram, né, a mandar informação para o seu DNA de que aqui precisa realmente fazer diferente do que as plantas de outras regiões fazem, como, por exemplo, perder as folhas em determinada época do ano, né? Transformar folhas em espinhos, né? Aproveitar para respirar mais à noite, abrir os estômatos à noite, durante o dia, fechar os estômatos, criar uma serosidade que reflete a luz. Então, é um conjunto de medidas que as plantas foram adquirindo no decorrer do tempo, exatamente, para sobreviverem aqui. E essas informações são mandadas através dos códigos genéticos, para as futuras gerações. Isso é de uma beleza fantástica, de uma riqueza fantástica, porque nós temos aqui plantas e animais que fazem, que sabem ler o clima e, por isso, é dotada de expertise, digamos assim, para sobreviver nessa região. ainda falando sobre a nossa vegetação, veja que coisa bonita que tem aí, essa fotografia, mas é só para dizer a vocês que as plantas aqui no CMI, a maioria delas são xerófilas, quase todas as plantas são xerófilas, de porte arbóreo, arbustivo e herbáceo, uma elevada diversidade de espécies. Olha, isso é muito significante para quem está pensando em criar animais nessa região. Por que é que isso tem um significado especial? Porque quando a gente diz em elevada diversidade de espécies, significa que os animais terão alimentação também diversificada. Isso do ponto de vista da saúde nutricional, não é? É fantástico. tragam essa informação, por exemplo, para o prato que você põe na sua mesa. O que se recomenda? Quanto mais colorido, quanto mais diversa a alimentação humana, mais o nosso organismo terá condições de fazer absorção de nutrientes, enfim, de tudo que o organismo precisa para funcionar. Então, a gente poderia dizer que a caatinga é um desses pratos cheios, ricos, de tanta diversidade que o bioma apresenta. Nós temos mais diversidade vegetal na caatinga do que outros biomas considerados grandes, bonitos, elegantes e que são realmente, como, por exemplo, a Amazônia. Que coisa fantástica é a Amazônia, mas é muito linda, é floresta alta, tem muita diversidade, mas aqui na caatinga, por incrível que pareça, temos um pouco mais de diversidade, né? E mais importante do que isso é essas plantas todas, como eu já disse, pela evolução terem aprendido a ler o clima, a entender o clima, a compreender essa relação que existe entre os períodos de chuva e os períodos de seca, né? E aí vem todo um conjunto de coisas e quando a gente começa a estudar, a gente começa a se maravilhar, né? Como é que a semente fica jogada no chão e passa, às vezes, seis, sete meses lá sobre o sol causticante, a temperatura do sol passando de 60 graus e o embrião se mantém vivo lá esperando a primeira gota de água que caia do céu. Então, isso é uma benção e como benção a gente tem que olhar para isso e perceber o seguinte, se a gente olhar direitinho isso, se a gente amildar, se lembra que eu disse a vocês, vamos amildar o olho para olhar as coisas pequenas da catinga, a gente vai perceber que na pequeneia da semente existe uma taxa elevadíssima de resistência tão grande, tão grande que ficaria difícil para me descrever, eu que sou entusiasta dessa minha região aqui, eu que adoro essa região, mas ainda, mesmo assim, eu e tantos outros, é muito difícil a gente descrever isso, a gente ter palavras para expressar isso, porque às vezes até parece assim, poxa vida, isso é um milagre, como é que a vida acontece aqui, e isso também é muito bom, porque dá garantia de que nas primeiras chuvas, nas próximas chuvas, a catinga ou semi-ano já pode oferecer alimentação para os seres vivos que aqui vivem, no caso aqui nós estamos falando especificamente de arraçoamento animal, então a catinga é uma grande reserva de alimentos para os animais, não é? Já se percebe que apesar de muito e ainda não ter muitos estudos e a gente ainda não ter se aprofundado com esse olhar profundo para essas janelas que o sertão nos apresenta, não é? E o sertão é tão grande e o sertão tem tanta riqueza, mas a gente ainda não olhou direitinho, por isso essa multiplicidade de uso das coisas da catinga, das plantas da catinga, ajuda a sobrevivência humana aqui. Então, não trata-se somente de alimentação animal, a catinga da medicina alternativa, da fitoterapia, não é? É um celeiro aqui de princípio ativo, gente, que é pode curar, não é? Que a gente pode tratar a doença, que pode prevenir doença, não é? Mas não fica só isso, não é? Esses princípios ativos, eles vão além de ração animal, eles vão além de medicina alternativa, não é? eu não sei porque estamos chamando assim, mas a gente poderia dizer de medicina alternativa ou não, porque tem muito produto já nas prateleiras das farmácias, não é? Por aí, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, não é? Sendo comercializado com plantas nativas do semiárido, além disso, se apresenta assim com potencial extraordinário, né? Para bioativos, para produção de cosméticos e produtos de beleza em geral. Fora isso, a utilização de fruto, cascas e raízes, também é outra coisa que a gente ainda não sabe utilizar direito, mas que a gente precisa caminhar nesse sentido, né? Tanto para alimentação humana, quanto para alimentação dos animais. Você tem uma ideia? Um híbrido aqui, que surgiu há algumas centenas de anos atrás, não é tão velho assim, foi o cruzamento de duas espécies da caatinga, termina por garantir, por exemplo, nas raízes, uma grande quantidade de matéria que pode ser trabalhada, ser dada como forragem aos animais. Esse é só um exemplo, né? Por nunça, por exemplo, é uma mandioca brava, uma parenta aí da maniçoba, né? Que pode ter raízes que para levar para a casa, quando você extrai uma raiz dessa do solo, precisa de um carrinho de mão, porque se não for assim, não é possível levar. Mas, além disso, também aqui se produz madeira, né? Enfim, tantas outras coisas, e a própria caatinga, ela se encarrega de alimentar o solo. Eu acho que a gente precisa também ver essa capacidade que a caatinga tem de cobrir todo ano de cobrir o solo antes que a seca chegue, certo? Antes que a seca se instale completamente, o solo já está coberto, a caatinga se desfolha para cobrir, para evitar a incidência direta dos raios solares. E, antes disso, nas primeiras tovoadas, se reveste de folha exatamente para que aconteça os mais diversos processos de reprodução dos animais, dos micro-organismos, dos insetos, enfim, de tudo quanto é vivo na face desse território. Se a gente for classificar a caatinga, então, a gente, assim, de plantas cultivadas com fins sorrageiros mesmo, a gente não tem plantas de grande porte, né, porte arbóreo, mas a caatinga tem. Então, a maioria das plantas de porte arbóreo, né, esse extrato que cresce bastante, eles são aproveitados pelos animais, né, mas como é que o animal consegue comer lá em cima? Claro que não consegue, mas essa folha, ela caduca mais rápido pelas condições de clima. Ao caducar, vão começar a amarelar, né, diminuir a quantidade de seiva a circular nas folhas, começam a amarelar, terminam por caírem e se tornarem fenos naturais. É uma coisa que na caatinga a gente pode fazer, por exemplo, manejo de algumas plantas para aproveitar melhor essa capacidade forrageira de plantas de grande porte até, né, porque de 8 a 12 metros, uma planta com 12 metros de alta altura, já é uma planta de grande porte. Evidentemente que não é o grande porte da floresta amazônica, mas é razoavelmente grande para a gente entender que para essa região aqui já está bom demais, né. A outra coisa são os arbustos, né, que são espécies menores. Isso daí a gente já tem um olhar um pouco mais profundo, o que já é mais fácil, maneiro. Então, essa vegetação arbustiva, como, por exemplo, a catingueira, o mororó, né, que vai até 4, 5 metros de altura, se bem manejado, pode ficar, dependendo do seu tipo de criação, já na altura do chanfro, por exemplo, de caprinos, né, e isso já vai facilitar a alimentação dos animais quanto a altura mesmo, né. Mas, esses arbustos também, eles podem ser bem manejados, né, como grandes produtores de feno, né, se a gente desenvolver a tecnologia para isso. Eu imagino e penso é que, às vezes, o tempo não permite, os recursos também são parcos, são poucos, mas é preciso a gente desenvolver uma tecnologia para acolher essa matéria no período chuvoso, sobretudo dos arbustos, né, e ter como estocar isso durante o período de ciclo, certo? Giza, por gentileza, você vai aí me dizendo o tempo, porque eu não vejo, eu só vejo a tela aqui, eu não tenho ideia de tempo, sabe, se você puder fazer isso, vai, Tião, falta 40 minutos, falta 50 minutos para eu ir me organizando aqui, sabe, porque nessa forma que eu estou apresentando, eu não consigo ver outra coisa, senão o que tem aqui na frente, tá bom? Na real, Tião, faltam 20 minutos. Eita! 25, 25! Mas eu me aviso cinco minutos antes, tá bom? Não, me avise dez, pelo menos, e depois cinco, senão não dá conta. Tá bom, pode deixar. Os extratos herbáceos, que são essa chamada vegetação rasteira, né, nem por ser pequena, por ser rasteira, por ser baixinha, por a gente pisar sobre elas, os animais também, elas perdem a importância enquanto forrageiras nativa, né, essas plantas também podem serem fenadas, elas podem serem filadas, sabe, pode-se construir medas também até a céu aberto com essa vegetação. E aí, tem um detalhe, né, porque não precisa daquela cota, né, de chuvas, de água, que as plantas cultivadas, os capins, por exemplo, que a gente planta, precisam, porque com pouca pluviosidade, essas plantas são como fênix, elas rebrotam rapidamente, né, elas são resilientes, parece que estão mortas, mas não estão mortas. Anunciou a chuva, está tudo preparado, choveu, uma explosão, né, agora, essa explosão é rápida, né, temos que aproveitar aí três, quatro meses do ano para aproveitar isso e ir fazendo do nosso estoque de alimento produzido aí pela caatinga. Se bem manejada, né, além de a gente guardar alimento, a gente ainda preserva a caatinga, porque não é só tirar da caatinga, é tirar com o cuidado necessário para não matar as plantas, para não causar danos ao meio ambiente, né, para não deixar o solo desnudo, descoberto, mas possibilitar até que melhore, né, que melhore, por exemplo, quando a gente faz uma poda numa leguminosa, né, da caatinga, se a poda for bem dirigida, bem feita, aonde tem uma haste só, vai nascer duas, três, então a planta se revigora, então é preciso a gente caminhar nesse sentido, né. Então, a riqueza florística da sorrageira da caatinga ainda se torna um pouco conhecida, né, isso dificulta um pouco aí a seleção de espécies para melhoramento de pastais nativas da região. Segundo Araújo, o Filho e Cavalho, essa deficiência do conhecimento contribui para a prevalência de um manejo de vegetação puramente extrativista, carecendo de práticas e tecnologias adequadas ao aporte e uma base de sustentabilidade dos ecossistemas da caatinga. Bem que aqui, essa foto aí, nós temos aí a foto de uma leguminosa na caatinga. Essa é a leguminosa que cresce, que vegeta em maior abundância em todo o território do semiárido. Tudo isso que a gente vê aí pode ser aproveitado para a ração animal. Essa planta, ela tem uma característica. É a primeira planta forrageira a brotar na caatinga a partir da primeira chuva. no sexto dia, ela emite ramos rosados. A caatinga fica linda, fica rosa. E os animais aí aproveitam até o décimo segundo dia. Depois do décimo segundo dia, ela começa a liberar uma substância mal cheirosa, os animais se afastam. E essa substância vai permanecer aí, nessa planta, até o início da seca. quando as flores começam a caducar, começam a amarelar e cair. Aí se tornam feno natural. E aí os animais agora na seca, todos os animais de criação vão lá, exceto porcos, vão lá e aproveitam disso e engordam em plena seca. Por isso que tem um ditado que diz aqui no sertão, bode não morre na seca, mas não morre por conta dessas plantas, sobretudo dessa daí, porque é exatamente na seca que ela derruba as folhas, se desnuda e então os animais aproveitam e engordam no período da seca. Ao contrário, emagrecem um pouco durante o inverno, mas durante a seca, período chuvoso, engordam. Essas vai ser trituradas dão um bom farelo, os ponteiros, quando o verde ponteiro das plantas aí, as gemas terminais, essa parte apical, terminal, tudo isso pode ser processado, processado com engenho simples, não precisa de muita complicação, basta desidratar e passar numa forrageira simples, com uma peneirinha e tal, uma peneira não muito fina, então vamos ter ração farelo de boa qualidade. Inclusive, ajuda o aumento de leite, né? Então, quanto à fitofisionomia, eu estou falando de plantas forrageiras da caatinga, está dividida em três áreas, assim, bastante, né? Que é a caatinga arbórea, que é a verdadeira caatinga, a caatinga original, essa praticamente quase não existe mais, já foi devastada, nós tínhamos plantas aqui no Nordeste com altura superior a 20 metros, mas isso não era numa reserva, isso não era num pedacinho de caatinga, não era praticamente quase em toda a região. Depois, a caatinga arbustiva, composta por árvores mais baixas de até oito metros de altura, e aí tem os cactos, tem outras plantinhas de menor porte, como macambira, matapacho e tantas outras. Depois, nós temos uma área de mata seca, composta por florestas situadas próximas a encostas, normalmente em áreas ladeirosas, evidentemente, topos de serra, e as folhas não permanecem em sua maioria no período da seca, as plantas perdem completamente a folha. E uma outra região, que é a região conhecida como Carrasco, essa é uma região de cerrado, nós temos cerrado aqui em Pernambuco, lá na divisa de Araripina com o Ceará, pedaços assim de vegetação muito parecida com a vegetação do cerrado, então as plantas são mais tortas lá, calos mais finos, e também não segura a folha por muito tempo, mais são boas forrageiras. Então, praticamente, aqui na divisa, aqui no caso de Pernambuco, Piauí e do Ceará, lá pela chapada do Araripa, ali perto de Granito, de Araripina, fazendo divisa com o Ceará, é uma região que apresenta essas características fitofisionúmicas. das caatingas abustivas, que eu já falei, são caatingas bastante altas, como é denso essa fotografia na região do Sertão Alto da Paraíba, na região de Teixeira, ali perto de Maturéia, Teixeira, porque quando a gente está falando de caatinga, a gente precisa entender que a caatinga não é única, não é só uma caatinga que existe, existe aí pelo menos 23, 24 tipos, 25 tipos de caatinga diferentes. Portanto, cada microbioma dentro do bioma apresenta condições e potencialidades forrageiras diferentes. Então, são várias janelas para a gente abrir, são várias janelas para a gente ver de que cada região, cada pedaço desse chão do Nordeste aqui, tem uma característica pobre, tem uma característica especial. E se a gente não quer pobreza, se a gente quer aproveitar melhor esse recurso, a gente tem que observar o que aquela região, aquela localidade está nos dizendo. Então, veja aí como é adensada a caatinga e tem mais uma. Isso que vocês veem na foto aí não é uma caatinga primária, não, certo? Isso é uma caatinga secundária, isso já foi, inclusive, nesse lugar, nesse mesmo lugar, há uns 15, uns 20 anos, 25 anos atrás, se cultivava sisal nessas mesmas pedras aí, eu conheço isso aí na margem de uma estrada que eu sempre ando por aí, conheci isso aí quando eu era jovem como lugar de se plantar algave, aí era cheio entre as pedras aí, cheio de sisal para a produção de cordas e sacos, enfim, naquela época não existia muito plástico, não existia sacola de plástico, o mundo era mais limpo, não é? Porque produzia sisal nessa região, então é uma caatinga secundária. Estou voltando, desculpe. As matas secas, composta aí por florestas situadas próximas às encostas, isso é uma outra região ali da do Alto Piranha, sertão do Alto Piranha, região paraibana, do Alto Piranha, uma grande região, mas essas características elas são típicas de diversas regiões do semiárido. Aqui em Pernambuco, uma das regiões mais parecidas com essa, que a gente pode dizer, mata seca, é essas encostas aqui, das serras aqui do Moxotó, dividindo com a Paraíba, o Moxotó dividindo com a Lagoas, não apresenta essas mesmas condições, são condições já um pouco diferentes, mas esse aqui é o que a turma chama de, os estudiosos chamam de matas, matas secas, exatamente pela capacidade que essas plantas têm de ganharem folhas muito rapidamente quando vem a chuva e de perderem folhas muito rapidamente quando chegam as chuvas. os carrascos, são terras assim, que eu já falei, mais pedregosas e tal, e que apresentam uma vegetação mais fina, mais torta também, e também tem muitos isso, já falei. O bioma caatinga é um dos mais devastados do Brasil, tendo sua área destinada à atividade agropecuária que aumenta o desmatamento. Então, o que a gente percebe é que a pecuária mesmo tem destruído muita caatinga aqui. O pessoal vai, na ânsia de querer produzir grandes quantidades, sobretudo de bovino, tiram a caatinga toda e plantam capimbufe, por exemplo, em terras secas, porque ele resiste mais de um ano para o outro, não sei o que, e fica lá. Mas a situação fica, como nessa foto aí que vocês estão percebendo, com características já de deserto, 11 horas da manhã o gado correndo atrás de uma sombra, não encontra mais porque não tem mais as plantas que suportam maiores temperaturas e tal. Veja aí as plantas sem folha e o gado tentando se amontoar naquele pouco de sombra que tem ali. Isso é a herança da pecuária desordenada que acontece no semiárido. Vê aí onde é que o cara foi plantar a capimbufe. Quase não deixou nada, deixou quatro, cinco árvores numa encosta dessa, isso aí, isso seco que você vê no meio desses pontos pretos, isso são tocos de vegetação, isso aí provavelmente foi queimado e depois o cara entrou com uma campineira de pisoteio, não dá para entender, você vê que a região é íngria e quando vir a chuva arrasta tudo e esse solo vai ficando mais pobre e é a partir disso que vai surgindo as manchas de deserto no semiárido. mas essa outra fotografia do lado esquerdo, aí você vê uma caatinga em regeneração, isso já foi áreas bem parecidas com essas da fotografia do lado direito, já se regenerando, a caatinga tem essa capacidade de se regenerar, evidentemente que leva tempo, leva alguns anos, mas numa área completamente destruída, como essa da foto do lado direito, depois de 15 anos, se ninguém mexer lá, você já encontra uma característica já bastante densa, bastante diversificada e com altura razoável. É bom a gente falar, estamos falando de criação e as potencialidades das rações das plantas forrageiras, do semiárido, a gente pode aproveitar melhor dependendo do sistema de criação, eu não vou falar sobre isso, mas é basicamente esses três sistemas que existem, existe outro intermediário invertendo, em vez de semi-extensivo, semi-intensivo e assim sucessivamente, mas a grande monta mesmo da criação de animais no sertão ainda é o extensivo, há alguns por falta já de espaço, por um maior cuidado, já querendo preservar mais um pouco e tal, então parte para o sistema semi-extensivo, não é, não é tanto não, e o sistema intensivo quase que não existe, esse que o animal fica, fica preso do ponto de vista agroecológico, isso não é nada interessante, nada interessante, eu pelo menos eu discordo muito desse sistema intensivo, sobretudo como manda, como orienta as técnicas modernas, né, o animal praticamente não tem espaço para fazer as suas necessidades, o exercício físico que eles precisam, né, tiram a rota da vida traçada para aquela espécie, então eu particularmente eu não gosto, não quero trabalhar com isso de jeito, aqui, vou passar todo, não, mas é importante que a seleção dos animais a serem criados, né, vocês tenham certo cuidado para selecionar, percebam que esses animais estão todos comendo no chão, né, são carneiros, né, que se alimentam, tem o hábito, não é, de se alimentar a partir da altura do chanfro para baixo, então é, se você mescla, se faz uma criação também diversificada, sabendo disso, você vai, pode partir para criar duas espécies no mesmo lugar, né, um aqui com uma a partir do chanfro para cima, que é o caso dos caprinos, e esses aí, os carneiros que comem do chanfro para baixo, né, tem muito cuidado com a questão do caprino, porque, vejo assim, às vezes, todo mundo quer vir para o sertão, sobretudo, pessoal aí da transição, e quer criar cabra, olha só, gente, isso é real, viu? E aí, 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 gente, essa, isso é verdade, essa é um, uma planta chamada argânia espinosa, é uma planta lá do Oriente, que é muito abundante lá, mas esses animais já se adaptaram a subir nessa planta para ir comer. Eu tenho aqui, no certo, em Bimirim, uma muda dessa planta, certo? Eu estou ali com ela, mas eu nem sei se vou cultivar, porque eu tenho medo, né, exemplo aí do ninho, da algaroba, e etc., pode ser que, mas foi um presente, eu estou com ela ali. Então, isso é um pé de argânia espinosa, e lá, os animais também fazem uma leitura, né, das coisas, e conseguem fazer esse equilíbrio. Então, vejam, enquanto os carneiros comem do chanfo para baixo, os caprinos, aí eles conseguem aqui subir em árvores. Vejam que nossos caprinos, na nossa caatinga, também fazem isso, não nessa proporção aí, mas aqui, por exemplo, é comum a gente encontrar cabras, assim, em cima de árvores tortuosas, como é o caso de um buzeiro, né, então, tem umas folhinhas lá em cima, elas vão lá, sobem. Outra prática aqui, fica uma ali próximo, e a outra, bota as mãos aí nas costas, e termina ficando em pé, como uma pessoa, para buscar aquela folhinha que está lá em cima, depois ela reserva. São animais inteligentes, e que exatamente, não é a culpa do animal, mas é a culpa do homem, né, que não conhecendo a capacidade forrageira da propriedade, ou com o olho grande, coloca muitos caprinos, por exemplo, no pedaço de terra que ele tem. Os caprinos ávidos aí, querendo comer o que enfrenta, o que tem pela frente, terminam provocando também danos ambientais, mas a culpa não é do animal, a culpa é do homem, que querendo ganhar mais dinheiro, querendo ter mais produção e tal, numa área que cabe apenas oito, dez animais, ele coloca vinte, trinta, e termina por prejudicar enormemente os animais. Gias, eu acho que já estamos caminhando aí, mas olha, as características desejadas, muitas das plantas da caatinga podem ser cultivadas, então é bom que a gente comece a perceber, né, que uma boa forrageira são as plantas, as plantas que são adaptadas a essa região, que elas tenham uma relação alta entre a quantidade de produto que os animais vão comer, né, que tem um bom crescimento durante todo o ano, mas durante todo o ano não é, para nós aqui não se aplica muito não, durante uma parte do ano, porque no período seco as plantas não crescem aqui, sem perene, a maioria das nossas plantas da caatinga são perene, né, facilidade de se estabelecer no local, né, se estabelecer significa de não morrer, elas são adaptadas a enfrentar o intemperismo, às vezes solo raso, calor, pouca água, e tudo, tem essa facilidade de se estabelecer mesmo nessas condições, produzir sementes certos em abundância, ter boa palatabilidade, porque se não tivesse, os animais não comem, né, resistência a pragas e doenças, a maioria das plantas do semiado já apresentam isso com muita eficiência, resistência a extremos climáticos, o extremo que está falando aqui é um período chuvoso, um período seco, essas plantas sabem, fazem isso muito bem, resistência a fogo e a balos mecânicos, não é uma coisa muito fácil, mas aqui você percebe que muita gente broca, queima, né, aí planta e depois ali abandona, termina por as plantas com pouco tempo, voltam a nascer tudo ali, novamente, então, é muito importante a gente saber de que essas plantas, elas são teimosas, elas voltam, sabe, elas voltam, agora, da forma como estamos desmatando cada vez mais o semiado, vai ficando cada vez mais difícil de voltar, porque vai aumentando a extensão de áreas assim descobertas, e isso vai, evidentemente, vai dificultar a proliferação de cimento na área toda, então, é um risco também, né, e a outra coisa que é mais importante enquanto forrageira é que tenha um alto valor nutritivo. Tião, diz aqui de novo, desculpe interromper, a gente vai dar mais, faltam, faltaria um minuto, a gente vai dar mais dez minutos na sua fala para você encerrar, tá bom? Ok. Vamos acrescentar, porque a gente teve um problema, teve um probleminha no iniciozinho, então, a gente vai compensar. se você achar que precisa de um pouco mais, você me dá um pouco. Eu queria o tempo que a gente perdeu no início com um pouquinho de juros, sabe? Tá, a gente dá os juros. Por enquanto, eu só tenho uma pergunta no chat, então, eu quero aproveitar agora e já pedir às pessoas que se tiverem algum questionamento para ele fazer, já ir colocando no chat para poder, no final, eu reunir e a gente dar andamento aqui no nosso webinário, ok? Então, vou te dar mais dez minutos e, se for necessário, a gente ainda acrescenta mais um tempinho. Tá ótimo, Giza. Muito obrigado aí. Obrigada. Eu trouxe esse videozinho aí. Primeiro, eu queria que vocês olhassem aí para a minha camisa, né? Minha camisa linda, coisa fantástica, esse símbolo aí é fantástico, né? Pernambuco aí, ó. Mas eu estou aí com a Luísa. a Luísa é egresso aqui do campus Ibimirim, né? E ele é do Pajéu. E a Luísa é uma das pessoas que tem contribuído bastante exatamente nesse trabalho aí de descobrir, de trabalhar potencialidades aqui no sertão, né? Então, a Luísa vive direto aí nas janelas do semiárido, né? Buscando solução. Vamos ver se dá para vocês escutarem. Eu acho que o vídeo ficou o som não muito bom, mas eu acho que vai dar para entender. está sem som, Tião. Está sem som, é? Opa! como é que eu faço aqui agora para botar som nesse negócio? Eu acho que pelo tempo que você me deu, Giza, também não vai dar tempo a ver o vídeo, mas depois, quem quiser, pode deixar aí no chat, a gente pode enviar e pode colocar nos grupos, está certo? Lembrando que esse vídeo está disponível no Minuto da Caatinga, no seu canal. Então, as pessoas podem ir lá visitar, né? Muito bem, Giza, obrigado. Está lá no Minuto da Caatinga, o vídeo anterior, certo? Esse vídeo aí está no Minuto da Caatinga. Esse vídeo que eu vou passar agora, ele realmente não tem som. Mas eu queria mostrar isso, gente, exatamente por uma coisa. Quando a gente está falando de forragens no semiárido, a gente se lembra de cabra, de caprino, de cavalo, de faca, de boi, e etc. Mas tem uns bichinhos aí que precisam também de pastagem, que são as abelhas. Olha lá. Então, isso aqui é só um exemplo, né? De que a gente precisa cuidar disso, porque isso é pasto apícola. A gente precisa preservar isso aqui, precisa cultivar, inclusive, às vezes, mas, por enquanto, nem necessário é cultivar, porque já nasce naturalmente, né? E se torna uma fonte de riqueza, de segurança econômica alimentar para a nossa população. Essa é uma dessas plantas aí, né? A sida cordifolia, que é a malva branca, que tem tanta, tanta aqui no sertão, na época, lá no meio de junho, julho, o sertão fica amarelo, de tanta que tem. E tem outras espécies de malva, tem uma branca e tem uma vermelha, que também, uma rosa, que também é uma riqueza, tanto é melifera, como também produz folen. as jitiranas, né? E temos aí dezenas de espécies de jitirana em todo o semiárido. A palma forrageira, que é um espetáculo de planta, que não é nativa, mas por ser um cacto, se adaptou bastante aqui, né? Eu tenho esse vídeo, está lá no Minuto da Caatinga também, vocês podem assistirem lá no Minuto da Caatinga, se inscrevam e aperta o sininho também, que é para toda vez que a gente colocar um vídeo novo lá, vocês poderem acompanhar um pouco aqui das coisas do semiárido, na Caatinga. Então, a palma é a grande salvação aqui dos rebanhos do semiárido, não é? tivemos problema com praga, não é? Postonila, Postonila do Carmin, quase que dizimou, quase não, dizimou os plantinhos antigos, que eram outras variedades, agora, a pesquisa já conseguiu colocar variedades resistentes e a palma já se apresenta hoje como uma das culturas que garantem, né, sustentabilidade alimentar animal aqui no sertão e no agreste, com crescendo segurança, né, para quem cria. O feijão bravo, essa plantinha, gente, que aí eu estou aí com o chapéu do vaqueiro, né, aí por trás, ó, essa planta, vocês percebam que está tudo seco ao redor, né, mas essa planta, ela se mantém verde o ano inteiro, sabe, o ano inteiro, na seca ela está verde e os animais adoram isso, mas adoram por quê? Porque os níveis de proteína são altos. Eu falei no início para vocês que as plantas aprenderam a ler, né, o clima aqui, aprenderam a... Então, os animais também aprenderam a ler o que tem nas plantas, a entender o que tem nas plantas. Então, essas plantas que têm muita proteína, os animais correm atrás e dão preferência, né, em relação a outras, mesmo que, às vezes, não apresente nem tanto paladar, assim e tudo, mas eles sempre vão lá que é para garantir a proteína que necessita e outras nutrientes. A favela, né, todo mundo conhece, né, é uma planta da Euphorbiacea, uma planta que tem leite e trata-se de um arbusto dotado de espinhos, de flores brancas, dispostos em cimeira, conhecida como favela ou favelera. Esses espinhos são extremamente urticantes, então, uma planta de difícil, mas de muito difícil manejo, mas é uma bênção ter essa planta aqui, porque, sobretudo, caprinos e ovinos se alimentam quando elas amarelam e caem. Eles conseguem comer e é o que garante, né, junto com a catingueira, são as duas plantas, assim, mais consumidas pelos animais aqui no sertão. Então, a favelera, além de servir para reflorestamento, né, para restabelecer a vegetação em áreas que já estão extremamente degradadas, a favelera não é exigente nem água, nem nutriente, cresce rápido, então, é uma boa opção para ser cultivada, para ser plantada e não morre na seca. Pode plantar as cimentas esse ano, elas germinam, crescem, pode chegar a um metro e meio, dois metros já no primeiro ano e daí para frente se torna um arbusto de até oito ou mais dez metros de altura e não morre durante a seca. E as cimentas é uma delícia para a gente. A maniçoba, né, a maniote gaseose, né, que é uma planta nativa carregada de ácido cianídrico que é tóxico, que mata, mas isso fenada ou encilada não tem nenhum problema, o ácido foi-se embora, né, a planta se torna muito palatável, e riquíssima em nutrientes. Aí, a maniçoba, vê a folha, parece com o quê? Parece com a mandioca, né, porque elas são irmãs, né, e aí do lado direito, olha o que é que fazem aqui com a nossa maniçoba. O cara passa o trator, derruba e ainda tem fogo, né, para não deixar nem rastro. Isso é um crime. agliricídeo eu coloquei aqui, apesar de não ser uma planta sertaneja, nem da caatinga, né, veio de fora, né, mas é uma fabácea, essa planta, ela, eu coloquei aqui, porque a gente, além de animais, dos animais, além dos insetos, no caso, ela é melifra também, produz pólen também, os caprinos e ovinos adoram essa planta, a gente arraçoa com eles no certo de bimirim, e eles descascam a madeira, comem, deixam tudo branquinho lá, comem toda a casca, comem tudo rapidamente, né, mas essa planta também, ela apresenta uma característica fantástica, que ela serve rapidamente de alimento ao solo. Isso é, além de forragem animal, forragem apícola, é também forragem para o solo, que a gente precisa manter o solo rico e material. Então, fazer consórcio de palma, por exemplo, com gliricília, vai nos ajudar a garantir sustentabilidade animal, preservação ambiental, aumentar a produção, enfim. e a pornúncia, eu acho que a maioria conhece, a pornúncia é um híbrido natural formado a partir do cruzamento de mandioca com maniçoma, né, as raízes da pornúncia são fibrosas e longas, considerada excelente reserva para período de estiagem, é uma mandioca brava, uma, e fica no solo lá por quatro, cinco, oito, dez anos, é possível a gente armar uma rede no pé de pornúncia para você ter uma ideia, mas é uma mandioca, né, e uma batata dessas, eu falei, dependendo do solo, pode pesar até 30, 40 quilos, então temos dificuldade para arrancar, mas ela produz bastante. Fora as raízes, que dá farinha de primeira qualidade para consumo humano, né, toda a parte aérea, exceto o tronco, que é muito fibroso, mas os ponteiros e folha, tudo isso vira ração. A catingueira, que eu já falei, vou passar aqui rapidamente, né, e por último aqui, gente, dizer do meu muito obrigado, dizer a vocês que tem mais informações lá no Instagram, de vez em quando a gente está na medida do possível, produzindo um videozinho, colocando lá algumas fotos, alguma coisa interessante assim, no sentido da gente poder divulgar a catinga, o semiárido, e as janelas que o semiárido tem para as potencialidades que a gente pode aproveitar e transformar essa região aqui numa região melhor para se viver, né, a partir dos recursos que ela já detém, que a região já tem. e lá no YouTube tem o Minuto da Catinga, não se esqueçam aí, no Instagram, Tião Sertão e no YouTube Minuto da Catinga. Gratidão por terem a paciência aí de me ouvir esse tempo todo, e agora eu acho que eu tenho um tempinho aí para algumas perguntas e então algum comentário que alguém queira fazer. Bom, bota a palavra aí e o comando aí para a nossa querida Gisa que já está ali. Então, Tião, parabéns pela apresentação, foi maravilhosa o panorama geral sobre essas plantas na Catinga e sobre até o próprio bioma, né, a gente sabe que você é um apaixonadíssimo pela Catinga e sua paixão ela aparece toda vez que você fala que você se coloca presente e a gente fica muito grato mesmo por isso, né, eu já tive a oportunidade enquanto aluna do curso de agroecologia, né, do Certa de ter assistido outras aulas suas e toda vez que você fala a gente vai se apaixonando por esse bioma, né, e vendo como realmente a Catinga é rica. Bom, tem uma pergunta que foi colocada aqui no chat por Paulo Santana, né, nosso professor também, tá, onde ele coloca que sua, é muito rica sua concepção sobre a paisagem da Catinga mesmo sabendo das riquezas desse potencial da Catinga ele pergunta para você na sua opinião por que ainda ocorre morte animal fome e sede? Ok, Paulo. Ocorre, não é por conta do clima, nem pela falta de alimento que a Catinga produz e nem pela quantidade de água que tem aqui na Catinga, né, eu acho que é falta de matemática aplicada. quando o homem entender que 600 milímetros é muita água se ele guardar, 600 milímetros por ano, se ele guardar, né, aí ele começa a ter água aqui em abundância, porque 600 milímetros de chuva significa 600 litros de água que a natureza despeja para cada metro quadrado de semiárido, para cada metro, imagine quantos metros quadrados tem o semiárido, dizem aí um dito popular, doutor bêbado não conta, é tanto, agora toda água que cai vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, sai o exemplo da Asa, por exemplo, construiu milhões de cisternas e mudou a vida das pessoas, das famílias do semiárido, né, agora imagine se a gente tivesse uma política séria, né, para aproveitar os recursos do semiárido de melhor forma, por exemplo, a construção de barragas subterrâneas, mas os governos não querem fazer, sabe por quê? Até que a cisterna, pela pressão da Asa, parabéns pela Asa, porque lutou, lutou, lutou e nós fazemos parte, né, o CETA faz parte, tantas outras organizações de semiárido, né, nos organizamos na Asa para pressionar, a cisterna ainda sai porque fica os pontinhos brancos e ainda aparece um ou outro, foi eu que consegui, foi eu, né, mas barragem subterrâneas ninguém vê, é como esgoto, né, você faz uma barragem subterrânea, ninguém vê o balde da barragem, não tem sangradora, não tem serviço de alvenaria, passa por lá para cima, não vê nada, o que vê, o que vai acontecer é que vai mudar aquela baixa, aquela reserva ali, a água vai ficar guardada, onde deve estar guardada, que não adianta guardar água em cima do sol, olha aí, essa fotografia que está se vindo de plano de fundo para mim fazer essa apresentação hoje, se ninguém fizer nada e se não chover em dois anos, três anos, essa água vai embora, porque chove mais de cima para baixo, aliás, de baixo para cima do que de cima para baixo, certo? Então, precisamos aprender só a cuidar da pouca água que a gente tem, se a gente souber cuidar dessa pouca água que a gente tem, na realidade, a gente transforma isso em muita água se a gente souber usar. A outra coisa, por que é que morrem animais de fome cedo? Exatamente aquilo que eu falei, o olho do dono às vezes é maior do que a propriedade, e aí o que é que ele faz? Joga uma quantidade de animais excedente, além da capacidade forrageira que a propriedade apresenta, o que vai acontecer? Ou ele vende tudo de graça porque tudo fica mago, ou então vai faltar a comida, que só tinha comida lá para 10, ele botou 50, 40, 50, ele vai perder tudo. Então é mais ou menos por aí, sabe? E falta mais agroecologia, quando começarem a fazer safo e forrageiro no sertão, isso se multiplicar, e o Certa vem tentando fazer isso, você, meu colega aqui, sabe disso, quanto mais safo e forrageiro, mais comida para os animais, quanto mais comida para os animais, mais comida para a gente, mais comida para a gente, não é verdade? E quanto mais safo, mais diversidade, não é para fazer um safo que está aparecendo por aí com três culturas, não, tem que buscar coisas da caratinga para a gente botar no safo, não é para trazer coisas de fora, não, porque o exemplo está aqui, nós temos algaroba que está destruindo a caratinga, nós temos turco que está destruindo a caratinga, e temos ninho que está destruindo a caratinga, então a gente tem que cuidar das nossas plantas aqui que são extraordinárias, como eu disse a vocês, sabem ler o clima, sabem ler o solo, sabem entender tudo isso e aí se reproduzem e garante sustentabilidade para todo mundo. Então, Tião, tem um comentário de Aldon Barros que ele vai exatamente tocar no ponto que você acabou de falar, ele diz o seguinte, é muito preocupante a falta de políticas públicas efetivas voltadas à preservação e exploração de forma sustentável da caratinga, temos algumas ações que já são feitas por algumas entidades, então, ele conversa, esse comentário dele conversa exatamente com o que você acaba de colocar, gostaria de saber se alguém mais tem alguma pergunta que queira fazer a Tião e eu, caso ninguém tenha, eu gostaria, peraí, deixa eu pegar minha anotação. Antes disso, eu quero saudar aqui o professor Aldon, o professor Aldon dizer que ele não está fazendo uma pergunta, é uma constatação dele, que é um orgulho muito grande para mim que o professor aí foi meu aluno, não é? Olha que maravilha! E esta é a alegria! Então, Tião, é uma pergunta de aluna, de curiosa, de quem conhece pouco ainda a questão das plantas da caratinga. A jurema preta, ela seria uma planta a se pensar para a gente ter como forrageira na caratinga? A jurema precisa, a jurema é uma planta forrageira também, como a maioria das plantas da caratinga são forrageiras, mas a jurema ela tem uma característica especial, a jurema é uma planta colonizadora, certo? O que é que isso significa? Uma planta que ela é restauradora, ela é uma leguminosa, ela é capaz também de promover simbiosas, que lá nas raízes, em fungos e bactérias e vão nodular lá e vão fazer uma sociedade de planta e micro-organismo. A planta precisa de nitrogênio, os micro-organismos captam do ar, expõem para ela e fazem essa... E os micro-organismos precisam de algo que a planta pode oferecer, inclusive casa, porque vão morar nas raízes noduladas, sem causar nenhum dano. Mas a jurema, preste atenção, você viaja bastante, sobretudo aqui quando você estiver viajando no sertão, você vai ver na beira da pista de um lado e de outro onde as máquinas passaram, quem é que entra colonizando aquela área onde o solo foi raspado, onde foi retirado. É a jurema. Se você olhar direitinho, só tem jurema naquela quantidade, naquela faixa ali de domínio do TNR, não sei, quem cuida das estradas, naquela faixa que está deteriorada, que está... foi massacrada, foi raspada e tal. Então, a jurema entra ali como colonizadora. À medida que vai restabelecendo, porque tem folhas muito pequenas e vai formando uma camada, uma camada ali em cima do solo, vai criando matéria orgânica e tal, e as raízes vão quebrando as estruturas duras e vai se formando um novo solo ali. À medida que o solo vai se formando, essas juremas vão saindo, elas vão morrendo, não vão se reproduzindo mais. Mas a jurema é uma boa farrageira, difícil de cultivar, porque tem muito espinho. Às vezes, nem precisa ter esse cuidado assim, mas se na tua propriedade não tem jurema, colhe umas cimentas de jurema e naquelas áreas não boas, já desgastadas, joga lá a semente e vai nascer jurema lá e os animais vão aproveitar isso aí e você também está fazendo uma coisa muito importante, plantando forragem para o solo. O solo também come, e aí jurema é também uma forragem para o solo. E o solo recuperado, aí você pode produzir outras e outras coisas. não sei se te respondi, mas tentei pelo menos. Não, respondeu e assim, eu estava pensando na capacidade, essa capacidade que a jurema tem de regenerar o solo, e ela tem, como forrageira, ela também tem um poder nutricional muito bom, por isso que eu perguntei sobre ela. Sim, ela é rica em, muito rica em proteínas, em sais minerais, então a planta... Além de ser sagrada, como diz aqui Janaína. É, sagrada. Também tem alguns princípios tóxicos, a jurema também tem alguns princípios tóxicos, que dependendo dos casos, pode, para animais, cabras prenhas, por exemplo, pode ser abortiva. Se a cabra também não tiver já o hábito de comer, a jurema e come assim, de repente pode ser que tenha algum... alguma coisa aí que faça abortar, não é? Então, tem uma outra pergunta aqui de Jefferson, né? Jefferson é nosso colega de turma também, tá? Onde ele pergunta... Eita, eu que estava com o negócio bem na frente, deixa eu tirar. Tião, diante da grande concentração de terras no semiárido, a reforma agrária pode ser uma saída? Jefferson, é lá da Paraíba, gente. É, pois é, reforma agrária é uma carência no país todo, não é só no semiárido, não. Sabe, a gente precisa fazer a reforma agrária e a reforma agrária tem que sair ou na lei ou na marra, não é? Uma turma grita, uma turma tá aí que eu sou desse grupo aí, sabe? Se não tem jeito, se a lei ainda não garante que cada um de nós, agricultores, tenhamos terra, a gente vai lutar na marra mesmo e terra improdutiva tem que ser ocupada, não é evadida não, é ocupada por quem produz alimento, tá certo? Então, esse negócio do lado fundiário aí, tirar coronel, dono de centenas e centenas, às vezes milhares e milhares de hectares, né? Para manter o status, não se aplica mais e a gente vai buscar isso aí, né? Olha a luta aí dos companheiros do MLST, do MST, eu particularmente tô junto, tô junto dos companheiros, reforma agrária tem que sair ou na lei ou na marra, porque a terra é sagrada, a terra é sagrada para quem cuida dela, para quem produz, então agricultor sem terra não é agricultor e a gente precisa garantir agricultor porque a gente quer alimento na mesa, inclusive de todas as pessoas que estão na cidade, sabe? As pessoas que estão na cidade precisam também reforçar a luta pela reforma agrária, não só do SEMIAD, no país inteiro. Com certeza, Tião, a gente tem que dar um jeito de reverter essa política de devastação que a gente tem visto ultimamente, né? Faltam cinco minutos para a gente encerrar, tá? E eu queria saber se mais alguém, fora uma infinidade de elogios, né? Que a gente tem visto aqui no chat, se mais alguém tem algum questionamento para fazer, porque daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, né? Nosso webinário. Então, Tião, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu gostaria de dizer. Eu gostaria de começar agradecendo por Itamires, que quase ninguém viu ela, mas ela está dando suporte para a gente, né? Aparece a Itamires. Eu gostaria muito, Giza, de agradecer a você, sabe? Eu até aproveito para convidá-la para a próxima me ajudar aqui, você sabe fazer isso com perfeição. Posso? Essa sua disponibilidade de me ajudar hoje me encorajou a pedir para a próxima já, gratidão. Eu queria agradecer a cada um e a cada uma que está aqui nos assistindo, já vamos aí para uma hora e meia, me parece, eu não vejo aqui quantas pessoas ainda tem na sala, estou meio analfabeto aqui para mexer nisso aqui, eu não sei, mas parece que ainda tem algumas pessoas aí que seguraram até agora, depois de uma hora e meia não é fácil, é muita gratidão a vocês, né? Vi aqui que tem uns comentários assim que instigam um pouco a ficar alegre, feliz da vida, né? Pelos comentários que foram feitos, estava caçando aqui alguém que reclamou, mas eu não consegui encontrar, talvez esteja perdido aí pelo meio, se alguém reclamou, não vi, mas gratidão aí, muitos aí fizeram esses elogios todos, não é isso tudo não, gente, é só vontade, vontade de compartilhar um pouco esses 60 anos de semiárido, né? Me orgulho disso, não saí do semiárido, fiquei no semiárido e eu quero levar o semiárido para quem não é do semiárido e quero levar mais semiárido para quem já nasceu aqui, né? Começar a entender isso aqui, né? Começar a olhar essas janelas pequenas que o semiárido tem, mas são muitas janelas, são muitas e aí a gente pode aproveitar para enriquecer aqui e quando eu estou falando de enriquecer, gente, não é só encher o bolso de dinheiro, é também ganhar um pouco de dinheiro, mas quando eu estou falando de enriquecer, sabe o que é? É a gente viver feliz no lugar que a gente nasce, que a gente se cria, que a gente conhece as pessoas, que a gente, que a terra que nos viu crescer, a terra que a gente botou os pés desde a infância, né? Ou então a terra que a gente adotou, ou que a terra que nos adotou para ser mãe, né? Para produzir tudo para a gente. Então, se você não é do semiárido, vem para cá, o sertão é grande, cabe todo mundo dentro e vamos fazer desse torrão aqui um lugar bom para se viver, bom para morar, bom para estudar, né? Porque aqui a gente tem tudo, a gente tem clima bom, a gente tem água, a gente tem terra, a gente tem uma caatinga que é a nossa floresta, a coisa mais linda do mundo, a gente tem os animais adaptados, a gente tem saba de coco, a gente tem tantas outras coisas aqui, a gente tem história, a gente tem um povo aqui aguerrido, né? A gente fala assim como eu, né? Com simplicidade, mas tem uma coisa que não é tão simples não em nós aqui sertanejos, é o tamanho do coração da gente, do coração sertanejo, de abraçar todo mundo e também um coração de luta, por isso é que a gente diz reforma agrária já, né? Por isso é que a gente diz, eu queria dizer uma coisa aqui, mas como é aula eu não posso dizer, mas você já sabe o que é, né? Vamos lá, Roberto, nosso outro professor também pediu para você falar um pouco sobre o manejo de poda na caatinga para a alimentação dos animais, lembrando que nós temos mais um minuto. É, ô Roberto, eu acho que não vai dar tempo a gente fazer essa poda agora, mas eu me comprometo aí, se houver oportunidade, com o pessoal estudante do CERTA, da gente bater um papo sobre isso, mas isso faz parte do manejo da caatinga, né? Se a gente vai fazendo uma poda elegante, digamos, a poda que eu chamo elegante, é uma poda que não destrói a planta, que não prejudica o meio ambiente, né? E que a gente possibilita os animais a alcançarem, por exemplo, a forragem, né? Dependendo do seu hábito alimentar, como você viu aí, tem animais que comem do chanfro para cima, outros do chanfro para baixo, e também fazer poda, Roberto, para tirar, colher, semente, vagas, folhas, para fazer feno, para fazer silo, né? Essas podas são benéficas demais para manter a vida na caatinga, né? As plantas da caatinga produzindo muito mais do que quando crescem naturalmente, porque aí, já é, digamos assim, é um manejo, né? É um jeito que a gente faz para que a caatinga reabunda positivamente, né? Para aquelas intenções que a gente está querendo. Então, é namorar um pouco com a vegetação da caatinga, olhar por essa janela e vai dar tudo certo, sabe? E eu tenho muita fé, sabe, Giza? Que vocês, agora, você também, estudando o curso técnico em agroecologia, possam replicar, possam fazer essas coisas, não só aqui no bioma caatinga, mas aonde cada um está, porque, assim como a caatinga tem essa importância toda para mim, para os sertanejos, o bioma de vocês tem a mesma importância para você e para os outros, aí o pessoal da mata, por exemplo, né? O pessoal das áreas de transição, o pessoal do Cerrado, eu sei que tem gente aqui de outros estados, o pessoal lá da Amazônia, o pessoal dos Pampas, tem gente aqui, gaúcho aqui na casa, né? Semana passada, tinha gente da Argentina aqui, então, não é, não há uma diferenciação, assim, de que aqui, o bioma, que aqui é melhor, que isso e aquilo. A gente faz essa defesa do bioma, porque a caatinga, o sertão, né? o semiado, sempre foi tido como a ovelha ruim, né? Do rebanho, né? Como se a gente produzisse pobreza, como se a gente produzisse escassez, né? A gente tem que quebrar isso. A produção de pobreza e de escassez não é do bioma, não é do semiado, a produção de pobreza e de escassez veio de fora, né? Determinada pela política que foi dirigida desde o descobrimento, né? Do Brasil, a colonização, o início da colonização até hoje. Continua ainda nesse mesmo ritmo, apesar da luta, apesar de algumas conquistas que a gente já teve, mas, mesmo assim, continuamos ainda sobre a opressão do poder, né? e de quem tem recursos e tem poder e está aí no comando, né? Querendo ainda nos dizer que aqui é ruim, que aqui não chove, que aqui é pobre, que isso e aquilo, né? A gente tem que ter cuidado, porque está bem pertinho da gente mandar essa turma tomar vergonha e a gente subir aí com a tropa para lá para dizer, olha, agora você já fica nesse tempo todo, quem vai ficar agora é a gente, viu? É, esses paradigmas têm que ser quebrados, né? Pois é. Pois então, gente, já são 8h33, a gente vai precisar encerrar, né? Esse é o binário, com pena, né? Lembrar que a lista de presença está aqui no chat, então as pessoas podem assinar, essa lista é para os alunos do curso técnico de agroecologia. eu gostaria de agradecer a Tião pelo convite de estar aqui hoje, né? E a todos que participaram do chat, tem algumas pessoas da minha família aí, eu tenho que soltar um beijo, né? Tião, me desculpe, mas beijo para meus familiares e amigos que estão assistindo e agradecer a todos pela presença e já convido para o próximo, né? Quando tiver o próximo a gente divulga de novo. Pode deixar, Tião, a gente faz essa parceria, mais na frente. Eu acho que também agradecer a ela, né? Aperrei muito ela hoje de tarde com a transmissão e ainda tive dificuldade de passar, de compartilhar a tela aqui, mas eu sou meio dinossáurica nisso também e a gente vai aprender, né, Tião? Faz parte. Vai, terminou que deu certo aqui, eu mesmo sem saber acertei colocar e deu certo, né? Foi ótimo. Foi, gente. Obrigado, Jú. Boa noite a todos, muito obrigada, obrigada, Tião, e até breve. Em breve estarei por aí te visitando em Bimirim, tá? Venha logo, venha logo, não demore, viu? Tem um bocado de coisa aqui para a gente fazer. Tchau, gente. Ok, gente, vamos fechar a transmissão. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.